Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da instituição e também à frente do nosso Mandicast. E hoje eu convidei uma professora para falar sobre uma doença que pode ser considerada também uma doença rara. Lembrando que aqui na São Leopoldo Mandic nós temos um grupo de estudo em doenças raras, chamadas DORA, e essa doença é conhecida como distrofia muscular. A distrofia muscular é uma alteração genética no cromossomo X e ela promove a degeneração muscular progressiva. E é sobre essa doença, como ela se desenvolve, o que acontece nessas doenças, a doença chamada distrofia muscular, que eu vou conversar com a professora Adriana Fogagnolo Maurício. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Legal. A professora Adriana, ela é bióloga, doutora em biologia celular e molecular pela Unicamp e professora aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Professora, explica pra gente, por favor, o que é a distrofia muscular? A distrofia muscular é uma doença genética que pode ser adquirida pelos pais ou então devido a uma mutação durante o desenvolvimento embrionário do indivíduo. A distrofia muscular, ela é uma doença que acomete as fibras musculares, normalmente musculares triada esquelética e com progressão durante o desenvolvimento do indivíduo. Essa distrofia muscular, ela acontece principalmente por um desequilíbrio na produção das proteínas que são responsáveis por estabilizar a membrana da célula da fibra muscular. Então, quando esse paciente tem essa alteração da produção de proteína, acaba tendo um aumento de influxo de cálcio para o interior das fibras musculares, o que o nosso corpo vai considerar como algo de acontecendo anormal. Então, o corpo, ele começa a agir contra esse aumento de influxo de cálcio, gerando um processo inflamatório e degeneração da fibra muscular. Essa degeneração no início, ela vai ser compensada por células satélites que vão regenerar o músculo. Com o passar do tempo, essa compensação de regeneração cai e aí o paciente, ele começa a apresentar dificuldade motora, perda da deambulação, dificuldade ao se levantar e quedas frequentes. Então, os pais dessa criança portadora de distrofia, ela começa a observar alterações na marcha e também parte funcional da musculatura. Entendi. Então, significa que essa doença, ao nascer, a criança, ela aparentemente é normal e ela vai desenvolvendo todas essas sintomas e clínicos que você mencionou ao longo da vida. A distrofia muscular é uma degeneração da fibra muscular no indivíduo e, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, existem mais de 30 tipos diferentes de distrofia muscular. A gente sempre acha que é uma, mas na verdade existem mais de 30 tipos diferentes de distrofia muscular. Sendo que desses 30 tipos diferentes, a mais, as mais comuns, são a distrofia muscular de Duchenne e a de Becker, que tem essa alteração no cromossomo X. Então, é uma alteração genética que normalmente é adquirida pela mãe, por ser ligada ao cromossomo X, mas pode acontecer uma mutação durante o desenvolvimento embrionário do indivíduo. O que que acontece? Essa mutação, ela vai gerar uma alteração na produção de uma proteína específica e importante para a estabilização da fibra muscular e, com essa alteração da proteína, aumenta o influxo de cálcio dentro da fibra muscular, o que vai gerar uma alteração naquela região. Então, o nosso corpo já interpreta como sendo algo de anormal e começa a ter processo inflamatório para destruir aquilo que o corpo não está respondendo de forma normal. Essa destruição leva a degeneração da fibra muscular e, consequentemente, aí com o passar do tempo, o nosso corpo não consegue mais promover a regeneração suficiente e esse indivíduo vai apresentar alterações motoras. Como a de Duchenne e Becker são as mais comuns, eu vou falar um pouquinho mais em relação a elas. Então, o paciente, ele vai começar a apresentar queda frequentes, perda da deambulação e um levantar miopático. Ele tem dificuldade de ficar na posição ereta. Então, até o terceiro, quarto ano de vida, esses pacientes têm vida normal. A partir dessa idade, já vai começar a observar essas alterações. Então, é uma doença que é de progressão e os pais, eles tomam o conhecimento já no estágio que a regeneração já não está sendo efetiva por apresentar essas alterações na deambulação. O que que é deambulação? Deambulação é o caminhar, é o andar do indivíduo. Tá, ele começa a caminhar irregularmente, é isso? Irregularmente, com quedas frequentes, observa-se o aumento do volume da panturrilha e também uma hiperlordose, pra tentar suportar aquilo que já não está funcionando de forma normal. Ele começa a ficar mais pra trás? Isso. Então, esses são os sinais numa criança que é aparentemente, ela nasceu normal com esses aspectos e aí a partir desses sinais que começam a suspeitar de alguma doença, é isso? Sim, sim. E aí, esses exames, pra confirmar isso, são exames genéticos? Como é feita essa confirmação? Exatamente. Tem o exame mais rápido, que é o da creatinacinase. A creatinacinase é uma enzima que está presente no interior da fibra muscular e como tem essa alteração na parte estrutural da fibra, tem o extravasamento dessa enzima. Então, é uma dosagem no sangue e que, quando os níveis estão elevados, já dá uma suposição de uma alteração voltada aí pra distrofia muscular. Além do exame de creatinacinase, é feito uma biópsia no músculo do paciente e aí o sequenciamento pra, de fato, verificar essa alteração genética. Você comentou que tem mais de 30, mas duas são mais prevalentes que a Duchenne e Becker. Qual que é a diferença de uma e outra? Exatamente. A Duchenne e a Becker, elas apresentam alteração no cromossomo X, por isso que são distrofias frequentes no sexo masculino. No feminino, elas normalmente são portadoras, elas não vão apresentar, de fato, a distrofia muscular. E a diferença entre Duchenne e Becker é o grau de mutação da proteína. A Duchenne, ela é mais severa, então a gente tem uma leitura mais barra, uma menor leitura do gene da distrofina. E a de Becker, ela tem uma produção maior desse gene e, consequentemente, uma progressão menos severa e mais lenta da doença. Entendi. Tem tratamento ou como que é feito o acompanhamento clínico desses pacientes com essa distrofia? O acompanhamento é feito por fisioterapeutas e médicos que vão avaliar o avanço da doença. Existem aí suporte de fisioterapia com relação à reabilitação e também o tratamento padrão ouro, por enquanto, são os corticoides. E a gente sabe que os corticoides têm efeitos colaterais, mas ainda sim continua sendo padrão ouro para o tratamento da distrofia muscular que não perde do gene. Importante lembrar que não tem cura, tá? E hoje em dia, o estudo é feito basicamente em cima também de terapia genética, para tentar repor esse gene que foi, esse exon que a gente chama que foi alterado, repor, ter um aumento da expressão dessa proteína para tentar suportar e equilibrar essa estabilidade na fibra muscular. Tá. Então, resumindo assim, tanto a distrofia, tanto a Duchenne como a Becker, é um problema genético que os músculos dessa pessoa, ela começa a perder essa massa muscular e ela vai sendo reposta por outro tecido. Isso. Por isso que chama-se distrofia, que ele vai perdendo essa condição. Exatamente. Tem a degeneração e aí o processo inflamatório, ele contribui para isso e a partir do momento que é tanta degeneração, tanto processo inflamatório, tecido adiposo e tecido fibroso, eles acabam ocupando esse lugar onde anteriormente tinha a fibra muscular. E um suporte psicológico para a pessoa e para a família, acho que é muito importante também, né, no desenvolvimento, já que é uma condição genética sem cura, é bastante importante, né? Exatamente. É de extrema importância, mesmo porque essa pessoa, ela tem essa degeneração progressiva do músculo, mas a cabeça continua funcionando normalmente. Então, eu já tive contatos com pacientes de distrofia muscular de Duchenne e o que eles falam é isso, é a esperança de um tratamento efetivo que eles consigam levar a uma vida normal. Por ser uma doença progressiva, com o avançar da idade, vai aumentando a debilidade dos pacientes. E aí, quando progride para o músculo diafragma, que é um músculo essencial para a respiração, esse paciente precisa ir para a ventilação mecânica. Então, todo esse suporte emocional é de extrema importância. Inclusive, teve paciente que eles têm acesso ao Google, né? Claro. E acaba vendo na internet algumas coisas e eles acabam se automedicando. Eu tive o contato com o que ele falou que começou a usar esses esteroides de academia para ajudar nessa funcionalidade muscular. E aí, com o passar do tempo, viu que só estava prejudicando. Então, o acesso à informação, o acesso aos médicos que trabalham com a doença é de extrema importância. Sem dúvida. E é por isso que a gente está aqui nesse Mandicast, levando informação, conhecimento aí para quem, pacientes e familiares, né? Que tem essa condição, para que a gente possa esclarecer aqui, trazer a melhor evidência científica e sempre alertar de que o acompanhamento médico é o fundamental, né? É o principal. Com certeza. Professora Adriana, muito obrigado aí pelas explicações sobre essa doença, uma doença considerada rara, né? A distrofia muscular, como a professora explicou, tem duas principais, que é a chamada de Duchenne e de Becker. Muito obrigado por essa explicação aqui para a gente. Eu que agradeço o convite, por ter essa oportunidade de conversar com vocês a respeito da distrofia e agradecer mais uma vez. Obrigada. Legal. Se você gostou aí do nosso Mandicast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço.